Olá, Aparecida de Goiânia, nosso bom dia. Nós estamos aqui no setor central, recebendo o Dona Irene. O Dona Irene que foi assaltado agora há pouco, aqui ao sair do banco, né? A gente saiu em Itaú, Dona Irene? Sim. Então, nosso bom dia, fala aqui pra nós, como foi que aconteceu esse delito? Eu saí do banco Itaú, o senhor deixou o documento dele cair no chão, da caixa, e eu catei e falei, ô senhor, o senhor deixou o documento cair. Ele pegou, agradeceu muito, eu fui vendo ele e veio me acompanhando. Aí ele falou assim, eu vou dar 50 reais pra senhora, a senhora me fez favor. Eu falei, não, não preciso de 50 reais, eu pari pro senhor, pra qualquer pessoa, como eu fiz pro senhor. Documento do senhor, então, pronto. Não, então o senhor aceita um kit de boticário, vou dar pra senhora. Aí eu falei, não, não precisa de nada não, a mulher que tava com ele falou assim, ah, um kit de boticário. Então era um casal, né? É, um casal. Ela falou assim, ah, um kit de boticário é bom, é um presentão. Eu falei, então tá bem, pensei que tava num carro aqui pertinho. Andando, andando, virou aqui na farmácia do Donata, virou mais em esquinas, tá mais abaixo. Virou, não via nada, ele nem falou, não, aguarda aqui perto, assim, muito que eu vou lá pegar pra vocês. Voltou, sem nada, falou assim, vai lá, vai você lá, pega o seu kit e o dela. A mulher falou, me segura minha bolsa aqui, mas ele ficou comigo, eu segurei a bolsa dela, ela foi e voltou só com o kit, só pra ela. Ele falou assim, aqui estamos, esse papelzinho aqui, ó, com esse papelzinho aqui, aí você volta e vai lá. Vamos mostrar, vamos mostrar de pertinho. A senhora vai lá com esse papel aqui, pega o kit da senhora e cem reais, que ele pega esses cinco kits pra doar. Aí, ele falou, deixa os trens da senhora aqui com ela segurando, como eu segurei o dela, né, e vamos ter lá que eu vou mostrar pra senhora. Chegou nesse fim e falou, é lá onde tá aquela moto vermelha, a senhora chega lá e pega lá o kit da senhora. Quando eu virei, ele já virou pra trás. Aí eu desci, um quarteirão, desci lá, a moça falou, não, aqui não tem isso não, isso aqui é um salão de beleza. Aí eu voltei pra trás rápido, quando eu cheguei nesse fim, não tava nem ele nem ela mais com minhas coisas lá, beira no muro me esperando. O casal era jovem, não era? Ou era de idade? Não, você deve ter uns 40 anos, ele deve ter mais uns 40 anos. Qual que era as características dos dois, assim? Um homem de salto, forte, meio cabelo esquisado, ela com a bolsa preta grande, ela tá com a bolsa, que é o kit preta, a bolsa de papel que tem guardado no braço. E ele falou, vou dar cem reais pra senhora e mais um kit. Falei, não precisa disso, senhor. O que eu fiz pro senhor, eu passo pra qualquer pessoa. Ele, não, mas só merece. Eu volto, tá deles lá. Aí eu não dou conta de andar muito rápido, subi devagar, mas olhando, né, pra ver se vier eles, não vi mais. Ali foi todos os documentos, indicação de banco, senha, dinheiro, compras que o teu filho acabei de fazer. Qual que era o valor em dinheiro? R$ 650,00 que eu acabei de tirar do banco, tem que ter um comprovante lá. Sim. E foram uns trocadinhos que tinha na bolsa, não me interessa quanto, mas eu acabei de tirar o dinheiro, compromisso com o dinheiro pra amanhã. E foi o PSS, agora nem de jeito de ir embora pra casa eu não tenho. A gente vai ver aqui a produção do meu blog, da edição do meio-dia, vai contemplar uma passagem gratuita pra que a senhora chegue até a sua residência. Tá bom, Dandrino? Pois tá, nós agradecemos sua participação, viu? E a gente vai cobrar, tá cobrando aqui do governo do município, né, junto aqui à Câmara de Vereadores, que caracteriza aqui um posto da Guardia Municipal efetivo nesse local, já pra amenizar esse tipo de delito. Muito obrigado, bom dia. Obrigado.